Você acha que pasta de dente é tudo igual? A gente vai te mostrar que não! Esses dois dentes foram manchados com chá, vinho e café. Eu vou escovar com pasta de dente comum e com 3D Light Perfection. Agora já com as pastas, eles vão de novo no chá, vinho e café. Olha o resultado e você diz pra gente se funciona ou não. Tchau!